Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Romulo Dias e nesse vídeo vamos falar sobre a Loto Fácil. É uma dica de como montar uma tabela combinatória, analisando o último resultado, o ciclo dos números e os pares e ímpares. Mas antes de irmos para o assunto, peço que deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário. Vamos ao vídeo? Como disse no vídeo anterior, e caso você não tenha visto ainda, basta clicar no card que está acima na tela e vou deixar também o link na descrição desse vídeo para que possa analisar e entender como funciona o ciclo dos números, os pares e ímpares e a repetição das dezenas do concurso anterior. A Loto Fácil tem um ciclo que fecha em média entre 3 e 4 concursos, ou seja, saem todas as 25 dezenas e repetem em média 9 dezenas do concurso anterior. Sai também uma média de 8 pares e 7 ímpares, ou vice-versa. Baseado nessas informações, temos como fazer uma análise lógica das prováveis dezenas que têm maior probabilidade de saírem no próximo concurso. Então eu montei uma tabela combinatória onde vamos jogar com 17 dezenas em jogos de 15 números combinados em 10 jogos. Nesse caso, não temos nenhuma dezena fixa. As 17 dezenas são variáveis. E caso acertarmos 15 dezenas sorteadas dentro dessas 17, temos matematicamente 95% de probabilidade de fazermos 13 pontos, e 85% de fazer 14 pontos, e 65% de fazermos 15 pontos. Logicamente que teremos que acertar as 15 dezenas sorteadas dentro das 17 que nós escolhermos. Se acertarmos apenas 14 dezenas, dentre as 17, ainda poderemos fazer pelo menos uma de 14 pontos, e 13, 12 e 11 consecutivamente. Veja que vamos estar concorrendo com um jogo de 17 dezenas, que custaria 272 reais com apenas 20 reais. Vou passar um exemplo, mas não significa que você fará esse jogo. É só um exemplo. O ideal é você aprender a fazer esse acompanhamento e montar com essa tabela as suas 17 dezenas. Você vai perceber que as suas chances aumentam e muito. Vamos à tabela? Bom pessoal, já com a tabela combinatória aqui na tela do computador, trouxe também parte da planilha que eu uso aqui para fazer acompanhamento do ciclo dos números, pares e ímpares, e o resultado do último concurso. Dentro desses resultados que nós temos aqui, principalmente do último resultado, que é o concurso 1770, é o que nós vamos basear a nossa tabela combinatória. Aqui na nossa tabela combinatória, ela tem cinco grupos. O primeiro grupo com quatro dezenas, o segundo grupo também com quatro dezenas, o terceiro grupo com três dezenas, e o quarto grupo com quatro dezenas, e o último grupo, que é o quinto, com duas dezenas. Essas dezenas que estão aqui, que eu coloquei aqui, eu tinha separado elas previamente, para não demorar muito no vídeo. Então eu separei aqui as dezenas 1, fiz a minha análise, logicamente, na minha planilha, separei as dezenas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24. Então nós temos aqui, no primeiro grupo, quatro dezenas, no segundo grupo, quatro dezenas, no terceiro grupo, três dezenas, no grupo quatro, quatro dezenas, e no grupo cinco, duas dezenas. O que a gente vai fazer agora, já que nós escolhemos essas dezenas? Olha gente, isso aqui não significa que vocês têm que jogar essas dezenas que eu escolhi, não. Vocês vão fazer a análise de vocês, e escolher as dezenas que vocês acharem mais lógicas. Porém, essa é a tabela combinatória que eu uso, e ela tem aquela probabilidade que eu passei para vocês anteriormente. Vale a pena vocês usarem essa tabela. Eu vou preencher essa tabela aqui, e para vocês entenderem como é que ela funciona. Veja bem, nós escolhemos aqui o número 1 na coluna 1. Então ele tem aqui, do 1 até embaixo, não tem no preto aqui, porque ele salta. O 2 nós escolhemos também, e ele tem até embaixo. Salta aqui no jogo 9, não tem o 2. A dezena número 3, ela vai até embaixo também, ela não tem no jogo 8, porque salta. A dezena número 6, ela vem até o jogo 6, no jogo 7 não tem, e continua aqui embaixo. Assim sucessivamente. Se nós pegarmos aqui o jogo 1, nós vamos ver que nós estamos jogando com 17 dezenas, mas o jogo 1 só tem 15 dezenas, como todos os outros jogos só tem 15 dezenas. Eles estão alternando. Aqui no jogo 1, nós temos a dezena 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não temos a 13, nem a 14. Temos a 15, 16, 19, 21 e 22. No jogo 2, nós temos aqui a 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Como tem no jogo 1. Porém, não temos o número 11. No jogo 1 tem o número 11, mas no jogo 12 não tem. No jogo 2 tem o número 13, no jogo 1 não tem. No jogo 2 não tem o 14, o 1 também não tem o 14. Isso significa que nós temos 10 jogos de 15 dezenas preenchidos aqui. Lembrando que se acertarmos 15 números das 17 dezenas escolhidas, nós temos uma chance grande de fazer 13, 12, 11 pontos, 14, 13, 12, 15, 14, 13, 12. Então é uma chance muito grande. Essa tabela, ela faz a combinação dos jogos. Você não tem que estar fazendo grupo A com grupo B. Ela faz automaticamente. Basta você escolher as dezenas lá em cima e sair preenchendo. Onde estiver esse quadrinho negro aqui, você não vai preencher, vai saltar. Pode ver que cada jogo aí tem dois quadrinhos negros aí. São 17 dezenas. Tira dois quadrinhos negros. Vai ficar um jogo com 15 números. Desejo a vocês boa sorte nos jogos. Façam uso dessa tabela. Vale a pena. É a tabela que eu uso. Agora um conselho. Aprendam a analisar o ciclo dos números, pares e ímpares, dezenas que repetiram no jogo anterior. Fazendo isso, eu garanto para vocês que as chances de vocês aumentam e muito. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil. Peço que deixe o seu like. Inscreva-se no canal. E compartilhe com seus amigos. Nós nos vemos no próximo vídeo. Boa sorte e até lá. Tchau.